Partido é da Trabalhadeira! Bem-vinda, Nelice! Bom, gente, a Juliana vai abonar a ficha de filiação da Nelice. Fernanda, está convidada para fazer isso junto com a Juliana, nossa companheira secretária estadual de mulheres do PT. Então, Nelice, você vai ter sua ficha de filiação abonada por duas companheiras, por duas mulheres companheiras de luta do PT, a Juliana e a Fernanda. Seja bem-vindo, Nelice Pompeu, grande lutadora das Casas da Educação e dos Direitos Humanos. E aí a gente está abonando... Enquanto isso, enquanto isso... Só um pouquinho, Flávio. Então, eu, como direção nacional do PT, vou abonar junto com a Fernanda, que é da direção secretária estadual de mulheres, essa ficha da Nelice. Obrigada! Enquanto isso, eu quero agradecer a presença do doutor Lourenço Gordal, advogado do Núcleo Jurídico de Mães da Resistência. Quero agradecer o pessoal da cultura, minha companheira, Jéssica Américo, de função, Graça Brasil. Sejam todos bem-vindos. Tátia Passos, jornalistas livres. Quero justificar aqui a ausência da Roberta de Ourinhos, também, que manda um abração para você, Juliana. Dito, que também está numa mesa do ISP, fazendo uma apresentação. Então, agora com vocês, a nova filiada do Partido dos Trabalhadores, Nelice Campeu. Sabe a ter que ir a noite? É belíssimo! A gente...